Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. Um irmão é um amigo dado pela natureza. Caríssimos amigos telespectadores, estamos chegando e estamos iniciando mais um programa Essência Cultural. E é claro, é para você que nos dá a alegria e a honra da sua audiência, da sua sintonia, é que estamos iniciando mais um encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes e músicos da nossa cidade e também convidados. É para você que nos dá essa alegria que nós estamos trazendo hoje, mais uma vez, Ariel Valdo e Adriano no programa Essência Cultural. Você me pede na carta que eu desapareça, Que eu nunca mais te procuro, trazendo e desguiça. Posso fazer com sua vontade, atender o seu pedido, Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido, Ainda ontem chorei de saudade, Relendo a carta, sentindo o perfume, Mais que fazer com essa dor que me invadir, Mato esse amor ou me mata o ciúme? Mato esse amor ou me mata o ciúme? O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas no meu sonho à noite te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e me tira Melhor sonhar com a verdade e amar a mentira Ainda ontem eu chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme E vai Moda boa, hein? Arielvaldo e Adriano, moda boa Gravação original do João Mineiro e Marciano, né? Nós já não temos mais o João Mineiro em nosso meio, né? Deus levou Mas de onde estiver nosso respeito, nosso carinho, né? Nosso sentimento Arielvaldo e Adriano É a primeira vez que passa por aqui? É eu, é, o Adriano E não deve ser a última, tá? Porque desse jeito, né? Mas Vamos cantar mais? Porque o tempo, já dizia meu velho pai O tempo é igual o sol, não espera ninguém Vamos cantar mais Arielvaldo e Adriano Xatão do Gini Geno No carteiro, meu amigo, a carta me entregou Era um convite de pânico, a morena me mandou E faltava poucos dias, porque o carteiro atrasou A festa dos 15 anos, que faz meu futuro amor Ela estava me esperando Ai, ai, gerando igual uma flor E só pra quem tá apaixonado A festa foi realizada na fazenda Mangabeja Tinha torta no terreiro de folha de bananê E o lanche da moçada era biscoito na peneira Uma sanfona chonada de arrasta, pé e lanche A morena nos meus braços Ai, 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 dançamos a noite inteira Só depois que o sol saiu, que terminou o bailão A morena me pediu, vamos entrar no salão E deu um beijo de sorriso, quase morri de emoção Pra falar com seus pais, me impedir a sua mão E marcamos o casamento Ai, ai, para o fim do verão Aê, Arevaldo e Adriano, moda boa, né? Quente, né? Quente, quente Original do Gino Grande Gino Abração pro Gino, nosso companheiro Gente, quero mandar um abraço para o João Batista Cardoso O Tenente Célio Senhora Hilda Ferreira Carilli Senhora Adélia Oliveira A Ninha da Moda Brasil A Maria Badia da Cicobi Aracrede O Sargento Reinaldo Schultz Meu amigo Tesourinho, grande cantador A Alba e a Maria Fernanda A Eliana e o Santana Nosso carinho a todos vocês Nosso telespectador Meu amigo Pedro Chagas, grande nome, né? Um abraço aí Olha, Arevaldo e Adriano No programa Essência Cultural Para nós é motivo de muita honra Nossos companheiros já de tantas De longas datas, né? E hoje marcando presença aqui no programa Essência Cultural Nós aqui agradecemos, né? Pois é Pois é, a oportunidade E vamos cantar porque o pagamento é moda boa Vamos lá? Saudade e paixão Saudade e paixão Cruel, solidão Suspirando em vão Eu vivo meus dias Pensando em alguém Que nunca mais vem Somente meu bem Me traz alegria O mundo grande tem me judiado O amor que eu tinha me deixou magoado Oh, paixão O amor distante Machuca bastante Saudade incessante Te dói pra valer Com o peito doendo Assim vou vivendo Mas mesmo sofrendo Eu quero você Ah, paixão O mundo grande tem me judiado Ah, paixão O amor que eu tinha me deixou magoado O amor que eu tinha me deixou magoado Coisa boa, hein, rapaz? Eu quero perguntar para o Ariovaldo Ariovaldo primeiro Ariovaldo, quanto tempo estão juntos cantando? Ariovaldo e Adriano Me parece que teve uma primeira etapa Teve aí um descanso, né? por algum motivo e depois voltou, é isso mesmo? É, a gente montava uma dupla aí médio 2005 por aí, 2006 95? Não, 96 por aí. Nesse tempo eu era pequeno eu não lembro. E a gente tocou junto uns dois ou três anos aí depois fizemos uma pausa. E agora de volta? É. Agora pra valer? Ficamos parados aí, tinha uns 15 anos mais ou menos, 12, de 90 e 99 agora há dois meses atrás e agora a gente voltou outra vez E já está voltando a trabalhar. É, voltamos a tocar junto novamente com intenção de não parar cada dia que passa. É isso aí Adriano, como é que está o trabalho? Me parece que você tem um trabalho que está fazendo assim, os finais de semana Trabalhando muito, né? Pode falar, Rodrigo. Pode falar No domingo a gente está na Toca do Macaco, lá não amanhece, né? Todos os domingos, lá no posto do amanhece na Toca do Macaco. Eu já estive lá uma vez, a repercussão foi muito boa a aceitação muito boa, né? Isso. E vou fazer o convite, que pode aparecer lá que a festa é bonita. Convido todo mundo pra estar junto com a gente lá na Toca do Macaco após as 17 horas No domingo. No domingo. No domingo. Ele me abandonou, porque no nosso encontro ele deixou pra ir lá pra Toca dos Macacos. Olha, eu quero aproveitar a apresentação do Adriano do Arevaldo e Adriano e mandar mais um abraço lá sabe pra quem? Meu amigo que está aqui presente o Braz, cantador dos bons, né? O Gonçalves, meu chará Uma pessoa muito especial comandante do Corpo de Bombeiro de Araguari pelo seu serviço prestado nós rendemos aqui também a nossa homenagem Tenente Mauro a gente tem presenciado aí a cada momento o trabalho desse comandante à frente de toda a corporação e o seu pessoal também eu quero mandar um abraço pra toda essa gente que trabalha para o bem do ser humano, tá? Também para o Cabo Felipe o Sargento Guilherme o Pedrinho Chaga que está aqui com a gente o outro Pedrinho que vai estar com a gente também cantando, né? E a senhora Helena Souza Cunha Adriano ou Ariovaldo e Adriano tem mais uma daquelas alegres pra gente alegrar esse público bonito o auditório e o nosso telespectador vamos lá fazer mais uma? Vou fazer um vaneirão aqui do pessoal do Rio Grande do Sul chama Tranças de China é um dos forró que eu toco daquelas que eu gosto os forrozão pra fazer, é isso aí é um dos forró que eu acho que 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 é um dos forró Opa! 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 Mais uma boa apresentação, Arielvaldo e Adriano. Arielvaldo e Adriano, nós muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o convite. A casa é nossa. Quando vocês quiserem, pode vir. É só dar um alô, avisar. E está aí espaço aberto, cadeira cativa para vocês. Obrigado, a gente agradece de coração. E fica aqui o tchauzinho do Adriano. E eu quero aproveitar esse tchau do Adriano e do Arielvaldo e lembrar que nesse dia 27 de setembro, a apresentação dos Amigos da Viola, no Cine Teatro Odete. Pagamento, entrada, só um litro de óleo, coisa beneficente, tá bom? Um litro de óleo e está feito a entrada. Muito obrigado, volte sempre quando puder. Eu vou só tomar um cafezinho, bió, e estou voltando já. Vá para o Tibup. Um abraço, gente. Obrigado, hein? Tchau.